Olá, meu nome é Flor Alves e hoje o Talk Nejo está aqui no Caneta de Ouro, evento que vai contar com alguns dos maiores nomes dos compositores sertanejos de Goiás e do Brasil inteiro, além de muitos outros talentos. Se você quer saber mais sobre esse evento, vem comigo. Estamos de volta aqui com mais uma entrevista no Talk Nejo, estou aqui com a Thalita, que ela é dona da Sonora Digital, uma empresa de direitos autorais. Thalita, é um prazer receber aqui no Talk Nejo. Muito prazer, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder conversar, trazer um pouquinho desse papo sobre direitos autorais, sobre gestão de catálogos. Nós estamos aqui no Caneta de Ouro e nós queremos saber se é possível sim, jovens, adultos, qualquer pessoa viver de música. Sim, hoje está muito mais fácil do que antigamente. Antigamente as pessoas tinham um difícil acesso, não conseguiam contato com os artistas, não conseguiam conhecer outros compositores. Hoje a gente tem eventos como esse, como Caneta de Ouro, outros eventos também, são campos onde compositores conseguem se reunir, conseguem compor com outros compositores que já estão na caminhada. E aí eles conseguem entender as influências de quem já acertou, a linha melódica, a letra, pegam dicas incríveis para eles também seguirem o seu próprio caminho. Como funcionam os direitos autorais no Brasil? Bom, ao contrário do que muita gente pensa, o direito autoral no Brasil é referência para o mundo. Então hoje o direito autoral, ele traz para a gente no Brasil uma segurança muito boa. Mas a gente tem que ter uma atenção em alguns pontos. Primeiro, você precisa se filiar em uma sociedade de gestão coletiva. Essa sociedade é quem vai pagar esses direitos para vocês. Vai recolher através do ECAD, que é o escritório de arrecadação, e vai distribuir através da sua sociedade. Então, se um compositor não está filiado em uma sociedade, dificilmente ele vai receber o seu dinheiro. Então, o primeiro ponto é isso. Segundo ponto, ele precisa ter um foco e uma organização de trabalho. Não é porque é compositor, que é arte, que é música, que ele não precisa trabalhar todos os dias, ou ter uma organização, ou ter uma meta, ou realmente se organizar com outras pessoas, de uma forma empresarial mesmo. Então ele precisa ter essa organização. E terceiro, ele precisa entender que o mercado é um organismo vivo. Você precisa respeitar os outros parceiros. Você não pode querer a todo custo, de repente puxar o tapete de um amiguinho, ou fazer alguma conduta que não seja ética, nem profissional, porque isso vai acabar voltando para você. Então, você diria que o primeiro passo para quando um compositor fizer a música é já se filiar a uma sociedade? Na verdade, se ele quer ser compositor, ele já se filia. Aí a primeira música que ele fizer, ele já vai lá e cadastra. Porque quando gravar essa música, aí ele já vai ter ela cadastrada, já vai cadastrar o intérprete lá, e aí ele vai poder realmente monetizar através dela. Todas as músicas têm que ser cadastradas, até as que não foram, por exemplo, compradas ainda por um artista? Tem gente que não cadastra, só cadastra na hora de gravação, e tem gente que cadastra antes, tá? Então, assim, o que é importante é a organização de um compositor. Você fez a sua música, grava a sua guia, mesmo que você não tenha dinheiro para fazer com um profissional, uma guia mais arranjada, faça a guia da sua forma, escreva a letra, mande um e-mail para você mesmo, coloca aquela guia num drive seu, para você já ir organizando as suas composições, de repente, numa pasta com o seu gênero, né? Ah, essa é uma pasta de pop que eu compus, essa é de sertanejo, para que você possa, ali de antemão, quando alguém te pedir uma música, você ter isso em mãos, né? E aí você vai cadastrando, conforme você vê a necessidade. Eu, realmente, a gente compõe e cadastra a música, logo em seguida já edita, né? Nós temos uma editora também, a gente já edita a música, que é uma empresa que faz a gestão dessas obras, então a gente já edita e já fica no aguardo desse envio para o intérprete. E como que funciona a arrecadação desse compositor com a música dele? A arrecadação é feita através do escritório central de arrecadação, que é o ECAD. Ele vai nas casas de shows, nos shows grandes, nos shoppings, na barbearia da esquina, na sorveteria, em todo lugar que tenha música ao vivo e tenha essa reprodução. Ele também vai dentro das plataformas, no YouTube, no Spotify, e tem o seu recolhimento. E depois desse recolhimento, a gente vai ter a distribuição. Então, essa distribuição é uma distribuição que é feita através das sociedades. Então, a arrecadação é feita nesses pontos, rádio, TV, enfim, todo lugar que tenha uma exploração comercial da música, que tenha uma exploração de execução da música, e depois a distribuição através das sociedades. Essa distribuição é feita através da sociedade, como você falou, mas como que elas chegam nas plataformas digitais? As plataformas digitais, elas têm acordos com o ECAD. Então, assim, de tempos em tempos, existe uma referência de percentual e eles fazem um acordo de valor que vai vigorar durante um período. Seja um ano, dois anos, três anos, enfim, dependendo do acordo e da plataforma e do que aconteceu. Por exemplo, a pandemia acelerou muito os acordos, porque cresceu muito o digital e assim se fez necessário. Então, esses acordos são pagamentos que vão vir para as sociedades, de tempos em tempos, e a sociedade vai pegar esse pagamento, vai pegar a referência de quantos plays executaram para os seus titulares ali dentro dessas plataformas e vai fazer o pagamento delas. E esse mercado digital, como ele funciona? Como ele acolhe esses compositores? Hoje, o mercado digital para os compositores está engatinhando ainda. Nós estamos em uma crescente. Quando a gente teve uma desconstrução do mercado fonográfico, lá na época do Pirate Bay, do Emule, das músicas gratuitas, a gente realmente teve um período muito nebuloso da música, onde as pessoas não conseguiam visualizar esse mercado fonográfico como um faturamento mais. Não conseguiam ver saídas, os gravadores estavam quebrando, enfim. Então, a gente não tinha muito esperanças. Os primeiros acordos que foram feitos foram através das músicas, foram as gravadoras que fizeram os acordos. E aí, esses acordos foram feitos há pouco tempo, não há muito tempo. Você vê que os acordos foram feitos com as plataformas e as plataformas, tem plataforma de 2007, tem plataforma de 2011, tem plataforma de 2008. Então, você vê que não faz muito tempo que eles fizeram os acordos com essas gravadoras. Então, a gente está falando da música. Depois que tudo estava rodando já, já estava faturando com a música, vieram os acordos autorais. Então, a gente teve um delay aí entre o acordo do Conexo, que foi a música, para o acordo digital. Então, agora que nós estamos, cada ano, ajustando o nosso valor e ganhando os percentuais a mais, conquistando os nossos percentuais a mais, porque agora que é a nossa vez de lutar. Muito bom! E só para finalizar, fala um pouco para a gente como funcionam os catálogos de música. Os artistas, os compositores, os intérpretes, eles vão gravando músicas, vão cantando músicas. Isso vai formando um composto de músicas, várias músicas. A gente chama isso de catálogo. Quando você tem várias músicas, seja a sua autoral, ou seja a sua de intérprete, você como músico, você como back vocal, você como arranjador. Então, a gente tem várias titularidades que podem formar um catálogo. Cada música que você solta vai ter um dinheiro em cima dela. Seja pouco, seja muito. Se é uma música que é um beat, ela fatura muito dinheiro. Se é uma música que não executou tanto, fatura um pouco de dinheiro. E aí vai somando música a música e todo esse dinheiro pouco, mede, bastante, pouco, mede, bastante das suas músicas se torna um montante agradável. E aí esse faturamento é interessante para o artista para o compositor, para quem é o seu titular. E também é interessante para outras empresas, como os fundos de aquisição, que estão comprando esses direitos passivos financeiros para que possam explorar de forma geral as obras, melhorando e de catálogo, fazendo fatura a mais. Ou dentro da gestão de catálogo, melhorando a questão de ajuste de obras ou cadastro que estejam errados e tenham gerado retidos, enfim. Então, o que é importante o artista, o compositor, entender é que não adianta ele fazer uma música e essa música dar certo. Fala um pouco só sobre o seu contato, como te achar, quem quer se filiar na sua empresa, o que tem que fazer? para quem quiser trabalhar comigo, com a minha empresa ou tiver alguma dúvida, enfim, vocês podem me achar pelas redes sociais, pelo Instagram, vocês podem me chamar no Thalita Zioli, tá com Z, e pode me mandar o inbox, eu sempre recebo perguntas, dúvidas, eu sempre tento auxiliar ao máximo os artistas, os compositores que me acostumam lá, e vai ser um prazer atender vocês. e vai ser um prazer